é bichana vida difícil né me disseram que você está trabalhando que nem gente grande é verdade é eu entendo rapaz é eu entendo eu entendo você é difícil né você é o mais requisitado nas casas aqui em panalto serrano aqui nessa região verdade a exploração infantil seu tamanho você não tem nem tamanho para trabalhar trabalhando assim porque pode ajudar a fazer o seguinte ele está falando aqui que se na selva quem comanda o leão aqui no bairro é ele ele tá falando para provar nossa amizade hoje vou deixar você chamar a vinheta beleza partiu então chama a vinheta para quem mora na rua flor de lótus que divide os bairros campinho da serra e planalto serrano água e luz e isso só no gato Gilmar me diz uma coisa gato é uma coisa errada mas aqui é um mal necessário porque se vocês não tiverem o gato não tem luz é isso isso com certeza e é ter vergonhante pra gente né porque tem mais de cinco anos que a gente pediu uma energia e nunca veio vieram colocar esses postos de madeira aí mas nunca resolviu nossa situação quer dizer colocar os padrões mas até agora nada 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 deixemos os felinos de lado um pouco e falemos da rua que diga-se de passagem está um lixo esburacada e desnivelada ela nunca viu uma pavimentação esperamos as pessoas que que pode fazer essa pista aqui mas nunca chegou final aí fala o ano que vem mês de março mês de abril mês de mês aí vai passando vai passando o ano vai passando o ano vai passando o ano e eu tô aqui quer dizer a senhora fez 50 anos de casada mas ainda não viu a rua ser calçada não vi a rua ser calçada já tem quase 50 que eu moro aqui também a rede de drenagem até tem só que é usada como passagem de esgoto aliás o esgoto também é um transtorno desta região uma varanda tranquila arejada confortável um cachorro tudo deveria ser tranquilo favorável só que não bem em frente a varanda pá o esgoto correndo a céu aberto senna como é que você aguenta essa fedentina em frente à sua casa a gente não aguenta a gente tem que suportar porque não tem para onde correr a gente comprou imóvel não tem como vender para comprar em outro lugar e não tem como resolver o assunto e esse daqui é uma rede de esgoto que vende todas as casas não é culpa do morador porque o morador não tem para onde jogar o seu esgoto ou ele coloca aqui ou ele deixa dentro da casa dele e o esgoto que a gente acabou de mostrar que passa em frente à casa da senna vai morrer aqui ó neste brejo onde existem três nascentes e tudo isso aqui fica próximo à unidade de saúde do bairro planalto serrano ou seja problema social ambiental e também de saúde é isso né leonardo é isso aí felipe todo esse esgoto que você viu aqui todo esse descaso cai aqui dentro desse brejo e dentro desse brejo aqui há três nascentes o meio ambiente veio aqui porque o projeto inicial era que fosse construído uma creche aqui e o meio ambiente não permitiu que essa creche fosse construída justamente devido a esses três nascentes que tem aqui dentro em terra onde a dificuldade impera ele tem sido o protagonista tal como quando eu queria ser construído o conhecimento todo o conhecimento acompanhado você tem aqui dentro do bairro e aqui dentro da casa mas também me conhecemos assim eu quero uns levar em casa de sua casa ontem do bairro aqui e aí agora você quer ir e aí a gente apareceu o conhecimento eu quero um até o momento porque eu quiser a gente entrar lá no Restore aqui na aula eu não peut mostrar pra gente tenha certeza certeza que era hora não eu vou abrir e aí eu vou abrir aí eu vou abrir aí você aqui e eu vou abrir e aí você vôo eu!